Esta é a Feira da Paixão e eu gostaria de lembrar para você a declaração maior que Isaías fez, está no livro dele, Isaías 53, versículo 4 e 5, não vamos ver o 5 agora, que diz assim, mas ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, se lhe ficam feridas, fomos sarados. Você que está doente, comece a orar positivamente, mandando o mal sair que você foi curado pelas feridas de Jesus, ele terá que sair, não vai aguentar.